Eu ia fazer igual ao meu pai. Você que ia assumir, né? Ô pai, valeu. Mas você sabe que o atual pai dele, que é o namorado da sua mãe, ele é um... aqueles velhos vagabundos, hein? Não tá trabalhando. Por que vocês estão sem fone, mano? Vocês são diferentes? Cara, o óculos me incomoda muito usar o fone. É ruim? Então vamos tirar o fone. É porque o óculos fica assim, ó. Tô aqui, ó, com o fone e o óculos. O cara parece tomar um tapão. Não, rapaziada, eu gosto de Vino Flow. Tô então, tô em tapão. É, sem o fone é melhor, pronto, aí. Pô, tu gosta de Vino Flow, cara? Gosto e eu gosto de você. É pertinho da tua casa, né? Eu gosto mais de Vino aqui do que no centro. É igual eu. Mas o bagulho, pra você é perto agora aqui? É mais perto esse ou o outro? O outro. O outro era do lado. É que, assim, eu escolhi a casa que eu ia morar aqui em São Paulo baseado no outro. Na casa lá, entendi. Tá ligado? Mas aqui não é longe, não? É 20 minutos? Não, depende do horário também. Como você gravou toda hora... Basicamente, qualquer horário dá pra chegar aqui em 20 minutos. 20 minutos, por aí. Ah, agora com o trânsito, agora que acabou. Não, agora vai voltar. Se liga em São Paulo, vai te engolir, hein? Você ficar com esse pensamento aí. É, mas tem... Que não vou chegar em 20 minutos no lugar. Não, mas aí que tá. Eu não pego avenida, eu não pego marginal, não pego porra nenhuma. Eu pego tudo pelas ruas aí de dentro. Ah, você já conhece as quebradas. Carioca, né? Desenrola, né? Impressionante. Consegue dar um jeitinho, né? De chegar em 20 minutos. Cara, eu tive... Porque se ele não conseguir, ele não sobrevive lá no Rio, né? É o mínimo que ele pode fazer, né? É, né? Isso daí tem aula na escola. Tem uma matéria de como andar direitinho sem morrer. Oh, e vocês estão fazendo show agora, né? Não, peraí, peraí, com tudo respeito. Primeiro ele quer do Thiago. Por que o Thiago não gosta da gente? Eu vou escolher o iFood aqui. Quanto você tem? Ó, eu acho que tem coisas que a gente tem que conversar. Depois de tomar mais um pouco de hidromel, não? Então tá bom. Então vamos falar sobre os shows. Tem nada, a real, tem nada. Tem nada, é que é o seguinte, ele até vinha aqui hoje, mas ele tava lá no Podipá. Ai, é verdade. O que isso quer dizer? Cara, ele fez um puto esforço. Gravamos a banca, a gente gravou antes do show, aí ia começar o show, ele falou vou lá no Podipá rapidinho e já volto. Não, mas ele foi porque eu tava lançando, ele tá com um trapper. Ele tem um trapper agora que ele tá agenciando, o Freelipe. E aí esse moleque tava lá, aí ele foi pra dar uma moral também, porque o moleque não sabe falar direito, só sabe falar trap. Então ele tá nessa carreira de agenciador agora? O quê? Ele vem de roupa, ele é agenciador, garoto propaganda do iFood, diga-se de passagem. E das Casas Bahia também. Da Casas Bahia. Ele tá bombando. Tá bombando. Ah, é por isso que ele não quer vir no Flow. É isso. Entendi. Não, ele vem, ele gosta. Ele vai vir no Flow quando ele tiver. Quando tiver algo pra divulgar. É que o Ventura, porra, ele... Pô, se eu soubesse, eu tinha mandado ele vir divulgar meu livro. Pode tomar no cu, rapaz. Mas vocês não têm essa noção, vocês são meio que o Juo agora, a galera tem que vir pra divulgar mesmo. Mas eu tô zoando. Outro dia que ele veio aqui... Cara, ele veio no Petri, não veio no Flow, mano. Caralho. Por quê? Você tá logo... Você sabe que o Petri é de vocês, né? Você sabe que o podcast dele é seu, né? Não, mas é o dia que ele veio... Porque eu passei pano pro Petri, Petri tava queimado. Você salvou a vida do Petri. Salvei a vida do Petri. Como assim salvou? Por que ele tava queimado? Salvei e depois botei ele à beira da morte de novo. Porque de Lopes é assim, quando menos se espera... É o diabo, né? Dá com a mão e tira quais dúvidas. Porque o Petri, ele tava queimado com todo mundo da comédia. Todo mundo. Porque todo mundo tava puto. Nossa, o cara fez o vídeo lá analisando comediantes, comediantes. Tem um ego inflado pra caralho. Alguns, alguns. É, não, assim, a maioria. Ai, não sei o que, falou de mim. Ai, falou do meu texto. Eu falei, mano, o que que tem? É só um retardado falando. Não é isso, ninguém liga pra ele. É, se se importa, vamos conversar com esse retardado. Vamos conhecer ele. E foi isso. O cara é gente boa. É gente boa pra caralho. Ele é, ele é. É, legal pra caralho. Eu colei... Doentinho, doentinho. É doentinho, não, mas doentinho. Ele é completamente quebradinho. É isso. É isso, derrubaram. Ele é de uma geração que as mães derrubavam os filhos. Não é, não. Você vê que... O que? E você vê que ele é aquele cara que só queria se entormar com os coleguinhas da escola. Você viu que não tem amigo na escola? Ele sabia que ele era emo? Aí ele... Ah... Ele tinha uma banda de... Aí, só piora. Falei que derrubaram. Que bom que eu quase te matei, então. Pô, eu vou dizer. Aí, o... Não, eu vou falar, porque eu falei, vou colar lá. O maluco, pô, vou colar lá no bagulho. Eu já comentava, né, que a gente sabe as fofocas na comédia, as pessoas que ficaram incomodadas de verdade, ficaram chateadinho. O... Eu sou muito desencanado com tudo. Do quatro amigos também. Nossa, vai ficar chateadinho. Não, mano, com piada e muito mesmo qualquer opinião. É difícil, é difícil. Porque aí os caras eram umas conversas. Pô, quem é esse cara? Onde ele faz show, tá ligado? Tá analisando, enfim. É meio... Ô, quem que é o cara que ficou chateadinho? Do quê? Caralho, você quer que o cara... Não, mas ele gosta de botar no cão do Zoom. Eu nunca vi o programa dele, não. Mas nós estamos no Flow ou estamos no Vilela? Não, não entendi. Tô zoando, cara. Não, mas tem falas por mim. Não, né, tem falas por mim. Mas aí eu falei, pô, vou colar lá, maluco sangue bom. Falei com o Afonso, vou lá no Petri. E o Afonso falou, pô, da hora. Aí o Afonso foi, o Ventura foi. Porque, pô, é que faz mais sentido ir lá. Porque ele é comediante, pra falar sobre... Eles foram pra falar sobre comédia, né? E aí tinha, parece que ele perseguiu a Bruna Luiz. Então é uma coisa assim, eles eram tretados, hein? A Bruna e ele. E aí? E você fez as pazes dos dois? Eu fiz as pazes dos dois fazerem as pazes. A Bruna mandou presente pra eles, caramba. Estão amiguinhos agora. Ah, é? Que legal. Eu achei muito massa a atitude de tu ter ido lá, cara. Não, mas vou. E eu fui também? Você achou também a minha atitude? Ah, você não tá, cara. Não tem um pai pra orientar onde você tem que ir. Não tem um pai pra orientar onde você tem que ir.